Música Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje você acompanha o funcionamento dessa lanterna aqui, ó, se liga Forte para... Opa! Muito forte, né? Então espera apagar a luz pra você ver como é que vai ficar mais forte ainda E esse é o funcionamento da lanterna, se liga Uou! Olha aí que maravilha Será que tá forte? Vamos regular aqui, ó Nossa, é nesse momento que a câmera fica doida, velho Opa! Ui! Chega a dar pra ver a poeira subindo Acompanha aí o vídeo do funcionamento dessa lanterna É incrível Se liga no vídeo Música 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 Você vê o vídeo hoje da lanterna de LED Aí você deve estar se perguntando Nossa Douglas Mas é o canal de tecnologia Por que você tá falando de uma lanterna? Cara, quer mais tecnologia que esse LED, cara Que é extremamente forte Olha isso A câmera já vai ficar doida, velho Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E se você não viu o vídeo do unboxing dessa câmera Dessa câmera Dessa lanterna Acompanha aí Vou deixar no final um card aí E o link na descrição E aí? O que você deixou dessa lanterna? Super Mega Power Que tem duas baterias aqui, ó Vamos tirar aqui Duas baterias Opa! Pera aí Aí Solta Esse negócio de filmar aí Fazer, ó Oi! Uma, duas Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Não se esqueça de Favoritar Compartilhar E deixe um comentário aí embaixo Comprei dessa lanterna O que você achou dessa lanterna? A gente se vê no próximo vídeo E vai ficar o unboxing do card dela no final aí Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.